Música Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Jair Mioto que regulamenta a prática esportiva eletrônica em Santa Catarina. A proposta estabelece como esporte eletrônico toda atividade lúdica que fazendo uso de artefatos eletrônicos permite a competição entre dois ou mais participantes. Estão enquadrados nessa definição os videogames, jogos para computadores, jogos para telefones celulares, games online, fliperamas, jogos envolvendo robôs, entre outros. A proposta ainda precisa ser sancionada pelo governo estadual antes de ser transformada em lei. Esse projeto é pioneiro aqui no estado de Santa Catarina. Eu creio que é um marco para essa indústria, podemos assim dizer, dos jogos eletrônicos. Aqui no nosso estado, inclusive, nós temos, cito até o caso de Joinville, né? Temos um pessoal aí que é muito engajado a nível nacional até internacional. É algo que não é mais o futuro, isso é o presente. Então, eu acho que Santa Catarina sai na frente. É claro, o projeto é como um marco inicial. É para a gente colocar isso como existente na legislação estadual. E a partir daí pode-se construir melhorias, alterações, mas foi construído com a própria federação, com o próprio pessoal que representa essa área que é tão importante, inclusive, para a economia do estado.